Olá, meus queridos! E sejam muito bem-vindos a mais uma aula, mais uma terça-feira e mais um tema prático. Vocês me pedem tanto para falar sobre a atuação na advocacia criminal quando o caso envolve a Lei Maria da Penha, seja pela acusação, seja pela defesa. Então o objetivo da nossa aula de hoje é justamente esse, é fazer com que vocês percebam que é importante na hora que você vai atender um cliente, que entra em contato com você, em algum caso que tenha o envolvimento da Lei 11.340. Quem está aqui com a gente ao vivo hoje? Luiz, José Geraldo, que está sempre aqui com a gente, Carlos, sejam muito bem-vindos! Gente, eu queria pedir aquele favor inicial que eu sempre falo com vocês, e já que esse nosso tema é tão prático, é tão pedido por vocês, é tão importante na prática do nosso dia a dia, afinal, como eu falei no e-mail, muitos casos, um percentual muito alto da clientela que entra em contato com advogados criminalistas no dia a dia, são casos que envolvem justamente situações que decorreram, muitas vezes, de uma briga dentro de casa, então situações que envolvem pessoas casadas ou outras situações, mas que tem aplicação, e a gente vai ver aqui justamente quais são os casos, da Lei 11.340. Então o que eu quero pedir a vocês que estão aqui comigo? Peguem o link, cliquem aí no compartilhar, peguem o link dessa nossa aula ao vivo, aproveitem que eu estou nesses momentinhos iniciais, em que eu vou fazer esses pedidos para vocês, vou introduzir o assunto, e chamem os amigos de vocês para participarem, vocês devem fazer parte de grupos de WhatsApp, ou de colegas que estudaram com vocês, ou que estudam com vocês em uma graduação, ou na pós-graduação, ou então colegas advogados criminalistas, vocês fazem parte de grupos assim? Vamos colocar lá o link para chamar o pessoal, expliquem que é uma aula ao vivo, que é uma aula sobre a Lei Maria da Penha, sobre a prática na Lei Maria da Penha, e gente, hoje eu tenho uma novidade muito legal para vocês, eu não sei se é o caso de alguém aqui, mas eu recebo direto o meu Instagram, nas mensagens lá de dúvidas do DPB, o pessoal pedindo, Cris, faz um treinamento prático sobre Lei Maria da Penha, um curso que envolva a atuação do advogado criminalista, para a gente entender direitinho como fazer uma audiência, como atender um cliente, como peticionar nesses casos, como atuar como um assistente de acusação, ou se o crime for de ação penal privada, numa queixa-crime, enfim, tudo o que a gente precisa saber, para atuar nesses casos que fazem parte do dia-a-dia dos escritórios de advocacia criminal, e lógico que hoje eu trago essa coisa muito boa, que foi pedida por vocês, e dentro de uma perspectiva muito diferente, tá? Mas antes, deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês, vocês gostam desse ao vivo aqui da gente? Gente, como é para vocês essa experiência de a gente poder trocar aqui? Vocês poderem perguntar na hora, aqui no nosso bate-papo, eu ler as mensagens de vocês, responder, como é essa experiência para vocês, de nós estarmos ao vivo aqui, que toda terça-feira a gente está por aqui, às 19 horas, Aliás, quem ainda não está inscrito no canal, aproveita, já se inscreve agora, para vocês receberem todas as notificações, sempre das nossas aulas ao vivo, às terças-feiras, às 19 horas. Eu acho, gente, que o ao vivo, daqui a pouco eu vou ver aqui o que vocês estão me respondendo, que demora um pouquinho para aparecer aqui para mim, mas o ao vivo é muito especial, a gente se sente mais pertinho, mais juntinho um do outro, eu tenho a possibilidade de, de repente, pensar num caso concreto, que seja dúvida de vocês, e que eu trago para a nossa aula, para a gente poder discutir, porque surge alguma pergunta, então, ao vivo, ele tem esse diferencial, Teófilo, Luiz, Igor, o que vocês acham desse ao vivo? Eu acho fantástico, eu acho super diferente, acaba sendo muito diferente do gravado, lógico que no gravado, nos cursos gravados, vocês podem mandar dúvida, abaixo de cada aula, quem é aluno do curso de prática, na advocacia criminal, do curso de execução penal, sabe disso, né? Olha, o José Geraldo está falando que a interação e o feedback numa aula ao vivo, são ótimos, né? São imediatos, Jaqueline está falando que é incrível, que a gente pode compartilhar as dúvidas, pode ter a solução com os nossos colegas, então, ao vivo tem todos esses diferenciais, e a coisa boa é que pela primeira vez, a gente vai fazer aqui no IDPB, um curso que é 100% ao vivo, eu estarei com vocês, ao longo das aulas desse curso, analisando casos concretos, trazendo para vocês, olha, gente, olha aqui um caso de furto na Lei Maria da Penha, com as características tais, tais e tais, para a gente poder visualizar na prática, como acontece, a gente poder ter essa troca imediata, justamente, que você falou, né, Jaqueline, que você falou, José Geraldo, ter esse feedback que é na hora, e eu estou muito, muito empolgada com isso, porque aqui no IDPB, lógico, eu já fiz outros cursos ao vivo lá atrás, mas aqui no IDPB, vai ser a nossa primeira experiência com vocês, agora, claro, né, gente, como todo curso ao vivo, a gente tem algumas coisinhas aí, que a gente tem que considerar, então, no curso ao vivo, vocês têm que se programar, com mais antecedência, no curso ao vivo, a gente tem uma limitação de vagas, porque eu preciso dar atenção para todos que estiverem comigo no ao vivo, solucionar as dúvidas, isso é super importante, né, é, Mariana, estudei pelos seus livros, professora, seu VAD Penal, e consegui passar no exame 36, Mariana, que coisa boa, hein, fico muito feliz com esse feedback de vocês, então, gente, na semana passada mesmo, eu fiz um conteúdo lá no blog, sobre lei Maria da Penha, e a gente acabou recebendo muito feedback sobre isso, e de fato, a gente não tem um curso gravado, sobre atuação prática, no dia a dia, seja em termos de investigação, seja no processo penal, sobre a lei Maria da Penha, né, o advogado criminalista ali no dia, a dia da sua atuação prática, e justamente, eu trouxe isso atendendo a pedidos, e hoje, vocês já sabem que eu sempre trago novidades especiais para vocês, fiquem comigo até o fim dessa aula, porque o que eu preparei para quem fizer essa inscrição hoje nesse curso, que vai ser as quartas-feiras de março, agora, eu não lembro se é às 18 ou 19 horas, mas é nesse período da noite, então, a gente vai ter as quartas-feiras de março, a partir do dia 9 de março, aulas com aproximadamente duas horas de duração ao vivo, Christmas, caraca, eu tenho um compromisso, numa determinada quarta-feira de março, está meio em cima, mas vocês vão poder ficar com esse conteúdo gravado, não tem problema, pode entrar depois, pode acompanhar o conteúdo gravado, não tem problema nenhum, agora, claro, quem puder estar ao vivo em todas as aulas, ou na maioria das aulas, é maravilhoso, porque a gente tem justamente essa troca, esse conteúdo vai ser um conteúdo muito amplo e muito prático, a gente vai falar de casos concretos, de processos que efetivamente envolveram a lei Maria da Penha, seja pela análise da defesa, seja pela análise da acusação, e eu quero saber o seguinte, vocês já atuam com a lei Maria da Penha, já atuaram, são procurados por clientes no dia a dia, para atuar em casos que envolvam a lei 11.340, e se são procurados, sabem exatamente todos os passos, todos os cuidados, todas as peculiaridades que envolvem a lei 11.340, o objetivo principal dessa nossa aula de hoje, é você entender quais são esses aspectos, lógico, gente, que eu não posso, ao longo de uma aula que eu vivo, englobar, ou acabar com todo o conteúdo, falar, abordar todo o conteúdo que envolve a atuação prática, a ideia de hoje é vocês perceberem isso, é vocês entenderem a importância, a gente não pode sonhar, mas nem sonhar com desconhecimento na hora de defender um cliente, que está com um dos bens mais preciosos da vida dele, muitas vezes ali em risco, que é a liberdade, olha, o Celso está falando muito recorrente em meu escritório, atuo pela defesa sempre, então olha a importância, Celso, obrigada pelo carinho, viu, Jack, obrigada também pelo carinho, eu fico muito feliz de ter esse retorno de vocês aqui, muito obrigada mesmo, Cléus, então, gente, é muito importante vocês terem essa responsabilidade nessa atuação prática, e principalmente segurança, quantas vezes, né, isso acontece muito aqui no escritório, quando a gente fecha uma consultoria, quando a gente fecha uma atuação, uma elaboração de parecer, a gente atua muito mais numa advocacia de consultoria, né, de elaboração de parecer, etc, a diferença da sua segurança, né, a sua segurança de conhecimento do tema, sua experiência naquele tema, faz toda a diferença, a gente sabe que tem profissionais que cobram todo tipo de valor, que fazem todo tipo de atuação, e o cliente escolher fechar com você, não envolve somente o valor que você está cobrando dele, né, o fato dele, dele pagar de repente o preço que você está cobrando, pelo teu serviço, é necessário que ele perceba valor efetivo, valor que eu estou falando é valor financeiro, não, que ele perceba valor no serviço que você vai exercer para ele, então, qual é o seu conhecimento sobre aquilo, qual é a segurança que você passa para o seu cliente, como que você faz isso no seu dia a dia, para atender o seu cliente, se você realmente conhece a fundo, então, vocês concordam comigo que isso faz toda a diferença, e é lógico que por mais que a gente estuda, por mais que a gente tome ciência de casos que envolvam um determinado tópico do direito penal, sempre há o que a gente aprender, então, a Lei Maria da Penha mesmo, a gente vai trabalhar nesse curso prático, aspectos muito diferenciados de aplicação da Lei nº 11.340, para justamente você ter a possibilidade, depois que você passar pela abordagem desse conteúdo, de saber trabalhar em casos, inclusive que sejam casos um pouco atípicos, casos diferenciados de aplicação da Lei nº 11.340, olha, a Alessandra está falando, boa noite querida, amo ser sua aluna, atualmente no curso de prática, na advocacia criminal, ô Alessandra, que maravilha, viu, fico muito feliz com esse retorno de vocês, e por falar em prática, a ideia desse curso, é justamente propiciar para vocês isso, propiciar para vocês, uma visão prática, uma visão de caso concreto, eu não vou me aguentar, eu vou logo abordar o conteúdo, mas eu vou ter que dizer para vocês, eu já vou ter que dar uma pista, assim, do que eu preparei para vocês, hoje, por isso que eu estou falando, fiquem comigo até o final, quem durante aqui a nossa aula ao vivo, se inscrever, nesse curso, de prática, na Lei Maria da Penha, que vai ser um curso ao vivo, às quartas-feiras de março, a partir do dia 9, se não me engano, à noite, mas cujo conteúdo também vai ficar gravado, para vocês assistirem depois, esse curso geralmente é um curso, que você durante um ano, vai ficar com as aulas gravadas, e com o material, quem se inscrever hoje, eu vou deixar ter acesso ao vitalício, gente, eu não me aguentei, porque assim, é tão diferente, é uma condição tão diferente, vocês sabem, vocês que já são meus alunos, que pouquíssimas vezes eu fiz isso, o único curso atualmente, que a gente comercializa, com acesso ao vitalício, é o curso de prática, na advocacia criminal, vocês pagam um extra, para ter acesso ao vitalício, ao curso de prática, e a gente já fez algumas ações, concedendo acesso ao vitalício, ao curso decolando na execução penal, para quem entrou na época, na pós-graduação de execução penal, que a gente tem no IDPB, então isso que eu estou propiciando, para vocês hoje, um curso que vai ter um valor, super acessível, super acessível, tá, mas em conta que muitos cursos, que vocês já fizeram no IDPB, porque ele é um curso específico, vocês vão ter, sem pagar nada, além por isso, vocês vão ter acesso, a todo esse conteúdo gravado, conteúdo de material de aula, modelo de peça, análise de caso concreto, para sempre, acesso vitalício, então não percam a oportunidade, viu, a gente vai falar o nosso conteúdo na aula, depois que a gente terminar o nosso conteúdo, eu vou liberar o link, para quem está aqui ao vivo, comigo, e quem aproveitar essa oportunidade, vai não só participar, dessa turma ao vivo, poder estar diretamente com a gente, trocar dúvida, como vai poder ter acesso para sempre, e aí vamos entender o seguinte, quando a gente fala da atuação, do advogado criminalista, na lei Maria da Penha, isso não envolve apenas atender um cliente, e conhecer o que é violência doméstica, ou quais são as hipóteses de violência doméstica, isso abrange muitos cuidados, e muitas especificidades, inclusive, conseguir enxergar, que tem determinados casos, que ultrapassam a história penal, se você no teu escritório, faz por exemplo, a área cível, ou se você tem um parceiro, da área cível, a gente aqui no escritório, a gente tem um sócio, que é da área cível, então muitas vezes, um atendimento, que envolva a lei Maria da Penha, traz vários outros reflexos, como por exemplo, o reflexo em uma ação de guarda, em uma ação de alimentos, em um divórcio, muitas outras coisas, que vem daí, e tudo isso, inclusive, a gente vai falar, também no curso, porque você, como profissional, da prática, que envolva a lei 11.340, você precisa ter essa percepção, porque o trabalho do advogado, muitas vezes, Alex, Alberto, Fagner, Alessandra, muitas vezes, o trabalho do advogado criminalista, ele, ele envolve também, esse suporte, que a gente tem que dar ao cliente, de muitas vezes, mostrar para o cliente, algo que ele não percebeu, uma consequência, que ele não percebeu, ali naquele caso concreto, ali naquela situação, que ele ou que ela, está vivenciando, então o teu papel, também é isso, mas para isso, você precisa ter um conhecimento, aprofundado, portanto, às vezes, a gente pensa assim, ah, pô, a lei Maria da Penha, uma lei curtinha, ah, eu pego o caso lá no escritório, sei como é, mas será que você sabe, visualizar essas particularidades, será que, que o teu conhecimento, hoje em dia, você está totalmente, por dentro de casos, inclusive atípicos, de aplicação, da lei Maria da Penha, do que os diversos tribunais, estão decidindo sobre isso, de algumas defesas específicas, ou de algum risco, que de repente, teu cliente pode correr, numa determinada situação, às vezes, você está atuando, num caso, de lei Maria da Penha, que seja relacionado, a um crime patrimonial, por exemplo, mas alguma coisa, que o teu cliente, narre, ali naquele atendimento, pode fazer, com que você perceba, o risco, de que de repente, ele venha responder, por um outro tipo penal, muitas vezes fora, da lei Maria da Penha, porque ele te diz, de repente, num diálogo, que ele tem uma arma, ou qualquer outra coisa, e você, como profissional, tem que enxergar, além, então, a gente tem que falar, também, uma importância muito grande, de abordar, na lei Maria da Penha, é você falar, dessas ligações, que muitas vezes, um crime, que envolva, violência doméstica, contra a mulher, tem de ligação, com outros tipos penais, com outras leis especiais, com procedimentos, você precisa conhecer, também, alguns aspectos, do código de processo penal, o porquê, da inaplicabilidade, de dispositivos, da lei 9099, por exemplo, que é a lei de juizados especiais, então, de fato, gente, é um conhecimento amplo, e eu sempre digo, isso para vocês, quem me acompanha, e sempre não me deixa mentir, que a gente escolheu uma profissão, que a gente estuda para sempre, não tem jeito não, não tem, você, você, vai estudar para a vida inteira, você vai fazer cursos, para a vida inteira, hoje mesmo, eu tive a oportunidade, de falar isso para um aluno, não é um curso específico, não é um livro específico, que vai resolver a sua vida, e que vai fazer de você, o melhor advogado, é o conjunto, é você estar aqui, por exemplo, hoje comigo, é você estar fazendo um curso, se inscrevendo em um curso, que é ao vivo, adquirir um determinado livro, ter acesso a uma determinada plataforma, é você buscar, ter o seu diferencial, para que o cliente perceba, esse teu valor, olha, a Jaque falou assim, de fato, às vezes, a gente não vê o óbvio, precisamos estar em constante atualização, principalmente, as novas ligações dos crimes, é isso aí, Jaque, é o estudo constante, Luciano, obrigada pelo carinho, fico muito feliz, que você goste da didática, que você esteja fanático, pelas aulas, obrigada, Alex, então é isso, gente, o Alex está falando, olha, eu não tinha noção nenhuma, antes de comprar, esse curso completo, muitas vezes, é uma aula, ali, é uma troca de experiência, é uma interação, com outro aluno do curso, é olhar um caso concreto, que faz com que, numa determinada situação, de um atendimento, você consiga fechar o teu contrato, né, por falar nisso, no, nesse, nesse curso, que, eu vou abrir a inscrição, para vocês hoje, e que vocês vão poder, vão ganhar esse acesso vitalício, né, para quem se inscrever hoje, a gente vai ter, modelo de proposta, para atender cliente, cujo caso seja envolvido, em violência doméstica, então, o que colocar na proposta, como passar, isso para o cliente, como deixar muito claro ali, o que você está oferecendo, exatamente, o que que envolve, aquele teu serviço, para que você tenha, mais oportunidade, de fechar os teus contratos, para que você tenha, mais oportunidade, de ter clareza, no atendimento, que você está prestando, ao teu cliente, a gente vai falar também, como fazer uma consulta, nesses casos, o que você deve esclarecer, o cliente, o que que o cliente, precisa saber, o que é importante, para ele, dentro da visão dele, não a visão de advogado, mas a visão dele, como cliente, o que que ele precisa saber, quais os cuidados, que ele precisa ter, tudo isso é importante, esteja você, atuando pela defesa, esteja você, atuando pela acusação, Valdeque, querido, como é que você está, olha, boa noite professora, faça uns quatro cursos, no IDPB, estou muito satisfeito, e tenho aprendido, muito sobre o direito penal, e processual, que bom, fico muito feliz, mesmo, viu, Reginaldo, por aqui, aprendendo muito, somente passei na UAB 36, agora, iniciando o décimo semestre, Reginaldo, hora de aprender, mais ainda, é isso aí gente, hora de aprender sempre, né, hora de aprender sempre, vida do advogado criminalista, é isso aí, tá, hoje eu vou liberar, esse link para vocês, então vamos entender, o que que a gente precisa, saber aqui, de importante, que os nossos lembretes iniciais, alguns eu já pedi a vocês, né, então inscreva-se no canal, tem alguém chegando hoje, aqui pela primeira vez, ou todo mundo que está aqui, já está sempre aqui, já está grudadinho comigo, toda terça-feira, se está chegando hoje, se inscreve no canal, para você acompanhar, para você receber, todas as notificações, já deixa seu like, estamos com, quase 100 pessoas, e quantos likes, não estou conseguindo ver, 46, então vamos aumentar isso aí, vamos deixar like, para o YouTube entender, que essa nossa aula, esse nosso conteúdo, é muito importante, entregar para muitos advogados, como vocês, então, taca o dedo aí, deixa like na aula, que vai ter muita coisa importante, aqui para vocês, tá, Fernando, que está chegando aqui, pela primeira vez, seja muito bem-vindo, e se inscreva logo, no canal, e como eu pedi para vocês, no início da aula, nunca é demais repetir, pega o link, clica aí no compartilhar, e coloca nos grupos, vamos aumentar aqui, o público, vamos chamar mais gente, para esse conteúdo, que é um conteúdo, tão importante, quando a gente divide, a gente soma, Clarice faz parte, do grupo criminalista, de elite, é uma coisa boa, essa aula, gente, lembrando, essa nossa aula, de número 51, então, antes dessa aula, temos cerca, temos não, temos cerca, temos 50 aulas, sobre direito penal, processo penal, execução penal, essas aulas, ficam disponíveis, tanto para quem é aluno, do curso de prática, na advocacia criminal, como para quem é membro, da comunidade criminalista, de elite, que tem acesso, a todos os cursos gravados, do IDPB, o que o advogado, o que o advogado, atuante, precisa saber, sobre lei Maria da Penha, é muita coisa, né gente, é muita coisa, que vocês precisam saber, lógico que aqui, nessa nossa aula ao vivo, a gente vai falar, de algumas mais importantes, lembrando que no curso, a gente vai esgotar todas, então, se você que está aqui comigo, vai aproveitar hoje, para fazer a sua inscrição, se eu fosse você, eu não perdi essa oportunidade, primeiro que o valor, que vocês vão pagar, sinceramente, é irrisório, para o conteúdo, que vocês vão ter, eu não vou nem dizer assim, ah, no primeiro cliente, você já recupera, no primeiro atendimento, na primeira consulta, você já recupera, então realmente, eu consegui preparar, para vocês, um valor muito diferenciado, para um curso, que é ao vivo, para um curso, que vocês vão estar comigo, ao longo de quatro aulas, vão estar comigo, por cerca de duas horas, em cada aula, vão ter material de apoio, vão ter modelo de peça, vão ter modelo de propósito, ou seja, vocês vão ter todas as condições, de daqui a um mês, quando terminar, o curso, desculpa, daqui a um mês não, porque o curso vai iniciar, quase daqui a um mês, então quando vocês terminarem, esse curso ao final de março, vocês vão ter plena capacidade, de atender o cliente, de fazer com que o cliente, perceba a sua capacidade, sobre esse assunto, de fechar contratos, com uma chance muito maior, o teu diferencial, como advogado, não tem que ser o teu preço, eu fecho o contrato, porque eu sou advogado, mais barato, não gente, longe disso, o teu diferencial, tem que ser a qualidade, do teu serviço, e o cliente, tem que perceber isso, então a gente, para atuar com qualidade, a gente tem que estudar, que se preparar, que investir na gente, investimento inclui sim, inclui curso, inclui livro, e logicamente, que para você arcar, com isso tudo, e prestar um excelente atendimento, para o teu cliente, você tem que ter um preço, de um horário condizente, com isso, e se o cliente, percebe o seu valor, ele percebe esse diferencial, e ele entende, que ele está pagando, por um serviço diferenciado, isso é essencial, tá bom? Então, olha, algumas coisas, que vocês precisam saber, você precisa identificar, já no primeiro atendimento, com o teu cliente, Luiz está perguntando, será disponibilizado, certificado, sim Luiz, ao final do curso, certificado, emitido pelo IDPB, pelo Instituto de Direito Penal Brasileiro, conferindo a você, lá a certificação, de que você participou, do curso de prática, na Lei Maria da Penha, como advogado, que está ali, se especializando, em Lei Maria da Penha, então tem tudo direitinho, então você precisa, num atendimento, conseguir perceber, porque, gente, nem sempre o cliente, vai entrar em contato com você, imagina, liga lá para o teu escritório, alguém indicou, você tem um anúncio, lá no Google Ads, o cliente vai falar para você, olha, eu estou envolvido aqui, num caso de Lei Maria da Penha, não, muitas vezes, o cliente, ele vai chegar para você, vai narrar a situação, e você vai ter que ter a percepção, de onde aquilo se encaixa, que aquilo se encaixa, numa situação de aplicação, da Lei Maria da Penha, ou não, o que você precisa fazer ali, de diferencial, o risco maior ou menor, que aquilo tem de prisão, de uma medida cautelar, então você precisa, precisa fazer parte, do teu conhecimento isso, né, então quando a gente pensa, na aplicação da Lei Maria da Penha, a gente precisa entender, que essa lei, ela é uma lei, principalmente processual, caráter da Lei Maria da Penha, é um caráter, principalmente, de lei processual, isso traz, uma série de consequências, que você precisa entender, consequência, em relação, a uma eventual prisão, do teu cliente, em relação, ao procedimento, em relação, a ação penal, em relação, a inaplicabilidade, da Lei Maria da Penha, é como se, no primeiro atendimento, você tivesse que fazer, ali, uma anamnese, em questão, de alguns minutos, e isso a prática, te confere, por isso que é importante, você aprender a prática, e não somente a teoria, você conseguir fazer, toda aquela anamnese, até para você perceber, o grau de complexidade, o que você, como advogado, precisa fazer, se tem algo, que você, precisa fazer, mais, emergencialmente, a gente vai falar, também, de situações, que você vai, por exemplo, pedir, o adiamento, de um depoimento, do teu cliente, que está marcado, às vezes, ele vai te procurar, ele tem que prestar, um depoimento amanhã, como é que você vai, tomar ciência, de tudo aquilo, então, tudo isso tem que fazer, parte do teu conhecimento, prático, você tem que entender, todos os crimes, que podem envolver, a aplicação da lei, Maria da Penha, porque, a partir do momento, Isabela, Luiz, Josival, Adailson, Maria, galera toda, que está aqui com a gente, a gente está com mais de 100 pessoas, ao vivo, eu espero que todas, estejam comigo, no ao vivo, aliás, todas não vai dar, porque só tem 100 vagas, então, já tem gente aqui, que não vai poder estar no curso, mas eu espero, que vocês sejam rápidos hoje, para conseguir estar, nesse nosso curso de prática, que vai ser ao vivo, então, o que você, precisa entender, é que se ela é uma lei, eminentemente processual, você pode ter crimes, previstos em várias leis, crimes no código penal, então, ontem, por exemplo, eu atendi um cliente, no escritório, que envolvia casos de lei, Maria da Penha, que o crime, era um crime patrimonial, do código penal, furto, é professora, mas furto, aí a gente não tem, a excusa absolutória, como é que funciona, então, olha como é que você tem que fazer, toda uma anamnese, para saber, caramba, eu sei aí, onde é que eu vou defender, esse cliente, eu sei de imediato, onde é que eu vou pegar, onde é que eu vou defender, o que é que eu tenho que fazer, né, então, é muito importante, o teu conhecimento prático, para isso, então, você pode ter, um crime patrimonial, você pode ter, um crime, que seja, um crime contra a honra, você pode ter, uma ameaça, uma lesão corporal, estou falando aqui, de crimes do código penal, você pode ter um crime de tortura, uma tortura, para a pessoa, confessar alguma coisa, que está lá, na lei de tortura, na lei 9455, você não vai ter crimes, da lei Maria da Pen, você pode ter ali, eventualmente, uma desobediência, por um descumprimento, de medida protetiva, mas, essencialmente, você vai ter crimes, em várias leis, em vários locais, e você precisa conhecer, né, então, você está falando, de uma aplicação processual, que te exige, esse conhecimento, prático, efetivo, da lei, de tudo, que você tem que fazer, processualmente falando, você tem que conhecer, todos os crimes, que podem estar envolvidos, estejam eles, no código penal, estejam eles, eles em leis especiais, você tem que entender, todas as teses, teses de defesa, teses de acusação, porque eu digo, que a advocacia criminal, gente, literalmente, é vestir a camisa, hoje, você pode atender, uma cliente, que seja vítima, de violência doméstica, contra a mulher, e amanhã, você pode, atender o suposto agressor, né, você pode atender, também, uma pessoa, que não seja o agressor, que esteja sendo injustiçada, você pode, ter as mais, variadas, possibilidades, de atuação, quando você fala, em lei 11.340, você pode ter, uma briga familiar, entre pessoas, que são casadas, ou que foram casadas, ou que nem casadas são, mas que tem, ali, um contexto, que jurisprudencialmente, se entenda, pela aplicabilidade, da lei Maria da Penha, você pode, ter uma relação, familiar, uma relação de dependência, que não envolva, a questão da coabitação, então, tudo isso, que eu estou falando aqui, para você entender, se aplica ou não, a lei 11.340, ou se em algumas situações, você pode afastá-la, no caso concreto, envolve, um conhecimento, aprofundado, que você precisa ter, da prática, do dia a dia, então, teses, por exemplo, de defesa, e de acusação, em crime contra a honra, em crimes patrimoniais, em crime de lesão corporal, o que você pode alegar, o que você tem ali, de diferencial, para você alegar, num determinado caso concreto, você entender, como funciona, a advocacia, nos juizados, de violência doméstica, e familiar, e a impossibilidade, dos chamados, benefícios, despenalizadores, por quê, por que você não pode falar, numa suspensão condicional, do processo, numa composição civil, numa transação penal, penal, entender as mais variadas, modalidades de ação penal, e veja por que, que isso é importante, pode ser que um atendimento, que você faça hoje, você tenha que, amanhã, amanhã que eu digo, tá gente, é, não necessariamente amanhã, nos próximos dias, você vai elaborar, uma queixa crime, porque você atendeu, uma cliente, que foi vítima, de um crime contra a honra, que via de regra, de ação penal privada, e qual vai ser, a peculiaridade, dessa ação penal privada, por se tratar, de aplicação, da lei 11.340, tem, não tem, como é que você vai fazer aquilo, mas pode ser, que amanhã, você atenda um caso, que o crime, seja de ameaça, e sendo de ameaça, você já não tem que, elaborar uma queixa crime, a situação é completamente diferente, você já vai ter que, fazer uma representação, ver a melhor forma, e a gente vai falar, sobre isso no curso, qual a melhor forma, de você fazer uma representação, quais os cuidados, que você precisa ter, quais os cuidados, que você precisa ter, ao elaborar uma queixa crime, quais serão os casos, que você vai lidar, com violência doméstica, que a ação penal, vai ser privada, porque você tem que saber, tudo isso, é o que eu te falei, muitas vezes, você precisa fazer, aquela anamnese, em questões de segundos, se você não tem, um conhecimento aprofundado, você não faz essa anamnese, em questões de segundos, concordam comigo, não é verdade, podem perguntando aí, tá gente, podem colocar um pouco, da experiência de vocês, podem falar, se vocês estão ansiosos, ou não, para estarem comigo, ao vivo, num curso aprofundado, sobre a lei 11.340, porque eu acho que vocês, já estão começando a notar, quanta coisa, você tem para falar sobre o assunto, quanta coisa para aprender, para dominar, para ter a segurança, de atuar, na lei Maria da Penha, para saber o que fazer, para acompanhar um cliente, amanhã na delegacia, para pedir um adiamento, de um depoimento, para juizar uma ação penal, para ir numa audiência, para acompanhar, uma retratação, se ela for possível, para negar, uma retratação, se ela não for possível, enfim, todas as mais variadas, possibilidades, e isso realmente, só com bastante experiência, só estudando muito a fundo, eu quero saber, se vocês estão animados, para essa possibilidade, porque como eu falei, para vocês, vai ser a primeira vez, na história do DPB, que a gente vai estar ao vivo, num curso, todos os cursos do DPB, eles são gravados, vocês entram e assistem, essa é a primeira vez, que vocês vão estar comigo, ao vivo, trocando casos concretos, eu vou trazer, situações, olha gente, essa situação aqui, foi isso, 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 que foi feito, contra a mulher, ou pela mulher, ou pelo marido, ou pelo irmão, a gente vai trocar informações, vocês vão dar a opinião de vocês, a gente vai ver, como aquilo foi resolvido, no caso concreto, como que, que foi uma eventual, peça, ou não, ou se não foi caso de peça, então a gente vai estar, numa troca concreta ali, vai ser um aprendizado de vida, para a advocacia criminal de vocês, que como eu falei, eu espero, a gente está aqui, com cerca de 100 pessoas ao vivo, então eu espero, que todos possam, estar nessa, troca incrível, que vai ser o nosso, primeiro curso ao vivo, pensa que coisa boa, fazer parte, da primeira turma ao vivo, do DPB, muito bom né, olha, o Israel está falando, boa noite, estou atuando em um caso, da lei Maria da Penha, pelo acusado, são muitas, são muitas peculiaridades, né Israel, principalmente, quando a gente fala aí, desses tópicos, os principais, que envolvem, a lei Maria da Penha, entender o âmbito, de aplicação, como eu falei para vocês, nem sempre, o cliente vai chegar para vocês, e vai falar assim, ah doutor, doutora, eu vim aqui, porque eu estou envolvido, em um caso, atinente, a lei 11.340, a lei de violência doméstica, contra a mulher, o caso lá, envolve a lei Maria da Penha, não gente, o cliente, ele é um leigo, ele vai chegar, para vocês, e vai, trazer ali, a experiência de vida dele, ou ela, né, ela não vai falar, eu, o meu agressor, de acordo com a lei Maria da Penha, não, ela vai chegar para você, olha, eu fui agredida, meu marido me bateu, meu marido me xingou, ele vai dizer, olha, minha mulher foi na delegacia, isso, isso, então ele vai trazer a experiência, dos fatos que aconteceram, e você vai encaixar o direito ali, para que você, ao encaixar o aspecto penal, a tipificação correta, você saiba processalmente, o que fazer, né, Carlos está colocando aí, olha, artigo 41, não se aplica a lei 9.099, aliás, o que foi, um drama, né, na jurisprudência, no sentido de, esse artigo 41, é constitucional, não é constitucional, já tem alguns anos, que o STF decidiu isso, a gente teve o julgamento de uma DC, de uma DI, foi a DC-19, a DI 4.4.2.4, em que o STF entendeu, nesses julgamentos, que o artigo 41, era constitucional, e que, em virtude disso, nós não poderíamos aplicar, as medidas despenalizadoras, aqueles benefícios, que a gente tem, lá na lei 9.099, foi em virtude disso, que a gente, não pode, por exemplo, aplicar a regra, da ação penal, nos crimes de lesão corporal leve, de lesão corporal culposa, Alain, Oi Cris, amo suas aulas, estou precisando sair agora, quando poderemos acessar o link, Alain, a gente vai liberar o link, daqui a pouco, aguenta aí mais um pouquinho, tá, eu já estou acabando, de trazer esses aspectos essenciais, para liberar o link, gente, como eu falei para vocês, entendam algumas coisas, se a gente tiver vaga, vai dar para se inscrever, nesse curso até na véspera, não tem problema nenhum, se tiver vaga, se não tiver vaga, não vai ser possível, a gente vai estar, numa plataforma, em que vocês vão poder interagir, vão poder colocar, as perguntas de vocês, vão poder, aparecer, trazer um determinado caso concreto, discutir, opinar, sobre um determinado caso concreto, então a gente tem, limitação de vaga, então eu acredito, que a gente, quando chegar próximo, ao curso, a gente não tenha mais vaga, que vocês tenham que, eventualmente, esperar por uma nova turma, que eu não sei quando vai ser, mas é só, nessa oportunidade, que a gente está abrindo aqui, logo de se inscrever, no curso de maneira antecipada, que vocês vão ter acesso ao vitalício, e vocês vão ter, alguns bônus incríveis, então vocês vão ter, acesso, quem não tem ainda, o curso de leis penais especiais, vocês vão ter, alguns bônus, diferenciados, então vale a pena, ficar mais um pouquinho, fazer sua inscrição hoje, já se programar, Cris, mas vai ter um dia, que eu não vou poder acompanhar, não tem problema, você vai ficar com acesso ao vitalício, a essas aulas, que serão ministradas, você vai poder entrar ali, a qualquer momento, se tiver, teve uma atualização legislativa, alguma coisa, eu vou disponibilizar lá, um material complementar, então tem certeza, que isso vai fazer diferença, até para você poder voltar ali, numa aula, num determinado caso, que você atenda no teu escritório, você deu uma esquecida, você volta ali na aula, você assiste de novo, Aluísio está colocando, boa noite, tem alguns casos aqui, trabalhei apenas uma vez, para vítima, a maioria para o suposto agressor, repetidamente, a famigerada, medida protetiva, a gente vai falar também, inclusive, Aluísio, das medidas protetivas, há situações, inclusive, em que a própria mulher, entende, não ser mais o caso, de cabimento, da medida protetiva, o que o advogado, deve fazer, nesse caso, então, aguentem aí, para vocês terem essa oportunidade, de se inscrever ainda hoje, de ter acesso a todos esses bônus, e principalmente, a gente acha que isso, por si só, já faz toda a diferença do mundo, que é você poder, a qualquer momento, que é dois anos, três, cinco, acessar lá, e conseguir, ah, mas vai mudar alguma coisa, vai ter alteração legislativa, mas eu vou colocar lá para vocês, o aviso material, e dispara, toda vez, quem é do curso de prática, na advocacia criminal, a gente teve aula 9, entrando na semana passada, sobre queixa crime, aliás, uma aula muito legal, bem completa, e aí dispara o aviso, vocês receberam, ah, tem aula nova, de queixa crime no ambiente, então, toda vez que a gente tiver, algum ponto de alteração legislativa, vocês serão avisados, tá gente, então, isso faz toda a diferença, então, fiquem por aí, aguentem aí, como eu falei para vocês, sim, vai ter material, lógico, tá, vai ter material, vai ter modelo de peça, tudo, então, entender a aplicação na lei Maria da Penha, nessa anamnese que você faz, em que o cliente traz os fatos, e você vai encaixar, ali o direito daqueles fatos, que ele trouxe, envolve, você conhecer, além da letra da lei, o conteúdo ali, dos artigos 5º e 7º, da lei Maria da Penha, né, o que é a violência doméstica, então, entender que quando a gente pensa, na relação íntima de afeto, em que geralmente, na maioria dos casos, né, 80% dos casos, 90% dos casos, a gente acaba atendendo pessoas, que são casadas, ou que se separaram, há pouco tempo, você entender o que vai, muito além disso, porque nós temos, muitas outras situações, de aplicação da lei Maria da Penha, e que você se confundir num caso concreto, é muito perigoso, você precisa identificar e saber, poxa vida, nenhum cliente sabe, mas aqui ele está envolvido, num caso de aplicação da lei 1340, e eu como advogado, preciso ter vários cuidados específicos aqui, você precisa entender, que falar de violência doméstica, nem sempre, é aquela violência, que você está acostumado a pensar, a violência física, como eu falei para vocês, pode ser, um aspecto patrimonial, pode ser um xingamento, pode ser uma ameaça, pode ser, um constrangimento, ali na liberdade, daquela pessoa, e aí, você precisa, nessa anamnese, ter essa percepção, entender, que embora, que ele não seja, um caso clássico, de aplicação da lei Maria da Penha, ele é sim, um caso de aplicação dela, e mais uma vez, você como advogado, precisa ter, todos os cuidados necessários, numa defesa, por exemplo, que envolva, a lei 1340, a Alessandra está perguntando, relação ao afetivo, falaremos sim, de relação ao afetivo, na página que eu vou passar para vocês, daqui a pouquinho, gente, eu já vou, já já liberar para vocês, a possibilidade de vocês se inscreverem, já vou passar o link, tudo direitinho, vocês vão, inclusive, ter especificação, do que vai ser abordado, nas aulas, tá, na própria página, vocês vão perceber isso, na página, logicamente, não vai falar nada, de acesso vitalício, tá, essa é uma condição, para você, que está conseguindo, me assistir aqui, porque essa aula, vai sair do ar, então, se você está me assistindo, está acessando o link, você vai ter o acesso vitalício, porque, essa aula vai sair do ar, então, logicamente, depois, você não vai conseguir, me assistir, para fazer a sua inscrição, então, se você está me assistindo, está clicando no link, que está fazendo a inscrição, você vai ter acesso vitalício, ah, Cris, mas eu guardei o link, vou fazer depois, então, você não vai ter acesso vitalício, vocês sempre sabem, que eu combino, com vocês coisas, aqui na aula, na aula ouviu, que eu cumpro, então, a gente já fez isso, em várias situações, não estou falando, do acesso vitalício, estou falando, de condições diferenciadas, para quem está sempre, aqui comigo, né, para quem está deixando, de fazer alguma outra coisa, nessa terça-feira, noite, para estar aqui, aprendendo mais, trocando experiência, então, vai ser um diferencial, realmente, muito grande, é importante, que você, nessa anamnese, consiga entender, poxa, aqui eu tenho uma violência psicológica, aqui eu tenho, uma violência física, aqui eu tenho, uma violência patrimonial, aqui eu tenho, uma violência sexual, qual é o contexto, da violência sexual, quais os cuidados, que eu preciso ter aqui, então, você precisa, ter essa visão, muito ampla, né, gente, fiquem à vontade, tá, podem colocar, se quiserem perguntar alguma coisa, perguntem à vontade, então, como eu falei para vocês, né, estou quase liberando esse link, para essa condição totalmente diferenciada, que eu estou animadíssima, porque a gente estar ao vivo com vocês, é maravilhoso, eu fico pensando na experiência, de estar ao vivo com vocês, num curso fechado, em que vocês vão poder colocar, as dúvidas de vocês, né, aparecer, fazer uma pergunta, trazer um determinado caso, e a troca já é muito válida, né, a própria troca, de você opinar em um caso concreto, de você fazer uma análise de caso concreto, junto comigo, junto com outro colega, eu acho que essa já é uma experiência muito rica, uma experiência que vale a pena, a gente passar, nesse estudo da advocacia criminal, e a gente não sabe quando, que isso vai se repetir, né, então, tem que aproveitar, então, a gente vai abordar, tudo isso e muito mais, no curso de prática, na lei Maria da Penha, como eu falei para vocês, é um curso de prática, Cris, mas você não vai falar da teoria, para a gente entender, o que é a violência doméstica, sim, logicamente, a gente vai passar rapidamente por isso, a gente tem que fazer essa análise, a gente tem que falar sobre isso, sobre ação penal, sobre o artigo 41, sobre jurisprudência, mas, o nosso foco, será um foco prático, será um foco de estudo, de caso concreto, de diversas possibilidades, de situações diferenciadas, de aplicação da lei Maria da Penha, de cuidados, que vocês precisam ter, então, a gente vai estudar tudo isso, de maneira aprofundada, no nosso curso de prática, na lei Maria da Penha, que como vocês estão acostumados, depois que acontecer a nossa aula ao vivo, como eu disse, quem está me assistindo, quem vai clicar no link, vai fazer a inscrição, vai ter acesso vitalício, depois a qualquer momento, você pode voltar nessas aulas, voltar no material, voltar nos modelos, que eu vou passar para vocês, seja pela área do aluno, seja pelo aplicativo, olha Luiz, que coisa boa, lavando louça e estudando penal, isso é vida do advogado criminalista, foi escolher essa vida, é vida da advocacia criminal, eu estudo o tempo todo, só falta a gente estudar dormindo, que a gente estuda lavando louça, estuda viajando, estuda no carro, estuda no metrô, é isso aí, então, terá como fazer a defesa do acusado? Maria, eu não sei se você perguntou alguma coisa antes, mas, após o curso, a ideia é que você consiga atender qualquer caso, seja pelo suposto agressor, seja pela vítima, tá? Conseguir identificar, saber o que fazer, acompanhar numa delegacia, acompanhar um processo, iniciar um processo, ser assistente de acusação, enfim, qualquer coisa que você precise fazer, que envolva Maria da Penha, identificar o tipo de crime, saber os cuidados processuais, que você precisa ter, a ideia é essa, tá? Então, você vai poder acompanhar, pelo aplicativo, a gente vai estudar, não somente, a parte processual, mas a gente vai falar também, da parte de direito material, então, quais os crimes, e como identificar essas características, entender se a capitulação ali, é de um furto, é de um porte de arma, é de uma ameaça, é de um estupro, é de um constrangimento ilegal, enfim, a gente vai, e por isso, análise de casos concretos, por isso que a gente vai fazer, análise de casos concretos, né? Eu vou trazer determinadas situações, a gente vai trocar ali, olha aqui, vocês acham que é o quê, por quê, o que você faria como advogado, e a gente vai chegar à conclusão, efetivamente, do que fazer, impactos na ação penal, e tudo isso, falar dessa impossibilidade, dos benefícios despenalizadores, e se você não pode se valer deles, por exemplo, numa defesa do que você pode se valer, quais são os pontos, que são permitidos, né? Melhor dizendo, que não são proibidos, pela lei Maria da Pen, que são importantes, na questão da defesa, e também da acusação, logicamente, Então, tudo isso a gente vai abordar, ao longo dessas nossas quatro aulas ao vivo, a partir do dia 9 de março, que vai ser a nossa primeira aula, quarta-feira, mas volto a dizer, se você perder, se você não conseguir acompanhar, você vai poder voltar ao seu ambiente de aluno, e acompanhar isso, na gravação, tá? Então, eu vou passar pra vocês, o link, né? Tem alguns diferenciais aqui, deixa eu ver, peraí, aplicativo, já falei pra vocês, Bom, aqui, por que que é importante pro advogado, que tá começando agora? Porque você vai aprender com caso concreto, é muito melhor do que aprender só teoria, você vai ganhar experiência, antes mesmo de atuar, pra você poder atender, mesmo que seja o teu primeiro cliente, você já atender com segurança, ele já perceber que você tem segurança, porque você sabe, você sabe, você pode ainda não ter atuado, efetivamente na prática, mas você sabe, e você sabe o que fazer, e você vai atuar na prática, você vai atuar bem, pode ser o seu primeiro caso, mas você não vai ficar perdido, não, você vai saber o que você tá fazendo ali, aprender a peticionar, aprender a atuar, em casos que envolvam violência doméstica, e se você já é um advogado experiente, você vai ficar por dentro da atualização legislativa, da atualização jurisprudencial, você vai conhecer casos novos, de situações que você ainda não atuou, você vai poder estabelecer, de repente, parceria ali com outros advogados, você vai poder manter a sua qualificação constante, e aí, querem o link? Prontos pra se inscrever? Prontos pra ganhar o acesso vitalício? Quem vai fazer o curso? Hã? Quem vai participar comigo aí, do ao vivo? Quem vai poder depois levantar a mão e dizer, olha, eu participei da primeira turma ao vivo, lá no IDPB, com a professora Cristiane Dupré, sobre prática, na lei Maria da Penha, e gente, vocês ainda não me perguntaram, ninguém me perguntou, né, qual o valor do curso, geralmente vocês perguntam logo isso, vocês perguntam logo pra mim, qual é o valor do curso, eu vou colocar pra vocês aqui na tela, todas as informações, tá gente? O acesso anual, desse curso, vai ser 490 reais, como eu falei, ele é ao vivo, mas depois você vai ficar com o teu ambiente de aluno, pra você baixar material, pra você fazer tudo, então hoje vocês vão ter o upgrade, para o vitalício gratuitamente, quem já fez upgrade, pra curso vitalício, sabe que isso é pago, no decolando na execução penal, o upgrade custa 400 e pouco, 494 eu acho, né, que você vai ficar com o curso pra sempre, lá no advocacia criminal, é 497, se você faz na hora é 197, então todo upgrade, pra vitalício é pago, aqui eu tô te dando o upgrade, e o que entrar, de coisa nova, você vai conseguir ter acesso, e aí gente, vamos lá, se você fizer o pagamento à vista, ele sai 490, você pode fazer o pagamento à vista, por pix, né, ou por boleto, eu recomendo que você já faça por pix, que já fica logo confirmado, hoje em dia o pix é tão mais prático, né, ou você pode fazer, no parcelamento, no cartão de crédito, que sai 12 vezes de 49, que sai 49,7 centavos, então na vista, você tem um desconto maior, mas aí gente, pensa, né, se você sai, e vocês sabem que essa comparação, ela é totalmente real, se a gente sai hoje em dia, pra ir numa pizzaria, a gente não gasta menos que isso, né, se você comer uma pizza, de repente tomar um copo de coca-cola, então olha, que você vai investir isso por mês, em algo que pode ser o diferencial, pra você atender bem o cliente, e fechar um contrato, embora, naquela situação concreta, o seu honorário, possa ser maior, do que um outro colega, que atue do mesmo jeito, mas que de repente, não vai ter a mesma experiência, sua, porque você está estudando, você está se qualificando, você não está pensando assim, ah, eu não vou gastar esse dinheiro agora, você está pensando, eu vou investir, no meu futuro profissional, eu vou investir, na minha qualificação, eu vou investir, pra sempre, fazer o melhor trabalho, pelo meu cliente, e lógico que isso faz diferença, isso te leva, a um grau de atendimento, muito mais elevado, que de outros advogados, a Laine, acho que sem problema, tem essa condição, de migração sim, chama lá naquele zap, do atendimento, que é o DDD, 21 97411 7674, tá, foi isso né, Aloysio, eu falei que tinha um preço, tão baixinho, que vocês nem precisavam, se preocupar, me diga, precisa se preocupar, não precisa né gente, não precisa se preocupar, porque, você pagar 40 e poucos reais, por mês, num curso, que poxa, pode mudar, a tua atuação profissional, e você, de repente, daqui a um mês, está fechando um contrato, que seja, infinitamente maior, que esse valor, tá, então o link, está aí no nosso bate-papo, o link, está na descrição, do nosso vídeo, se você apontar a câmera, para o celular, agora aí na tela, você também, cai na página, de inscrição, está também aí, no link encurtado, na tela, se você tiver dificuldade, para clicar no link, se você tiver dificuldade, para acessar, aí o QR Code, então está tudo aí, super, super, hiper fácil, para você conseguir, fazer a tua inscrição, tá, eu espero que todos vocês, porque é aquela coisa, né gente, tem gente, eu acho que um dos principais, diferenciais na minha vida, vou falar, vou falar de mim, tá, posso falar de mim, posso falar de pessoas próximas, eu conheço pessoas, inclusive, que fizeram faculdade comigo, quer dizer, lógico, eu conheço, elas fizeram faculdade comigo, e algumas que tem um sucesso profissional, incrível, e outras que, estagnaram, e muitas que nem deram certo, na área, do direito, né, ao falar do direito em geral, porque a gente tem civilista, tem criminalista, tem tudo que há, e se eu pensar na minha realidade, né, de onde eu cheguei, e das pessoas que eu percebi, tendo sucesso profissional, porque hoje eu me considero sim, uma pessoa com sucesso profissional, e eu percebo que os meus clientes, notam esse diferencial, quando me contratam, foi eu sempre ter sido, uma das primeiras a tomar a decisão, eu sempre estar ali, isso eu quero, isso eu vou, isso eu vou aprender, isso eu vou estudar, esse livro eu vou comprar, esse curso eu vou fazer, essa pós eu quero me inscrever, esse mestrado eu vou cursar, então, toda essa capacidade de tomar decisão na hora, me conduziu, aonde eu estou hoje, aonde eu ainda pretendo chegar na minha vida, que a gente sempre tem novos objetivos, isso não deixa a gente parar, então muitos tomam decisão, e muitos não tomam decisão, muitos ficam ali, depois eu penso nisso, depois eu vejo, depois eu faço, aí depois o cliente vem, aí depois faz a divulgação do escritório, aí depois fecha um contrato, quando você toma decisões, quando você é um dos primeiros a estar ali, a fazer parte, a se unir ao grupo, você também é um dos primeiros a ter sucesso, a ter retorno, a ter contrato, a ter cliente, vocês também não conhecem, gente que deu muito certo na advocacia, e gente que está reclamando da advocacia? Eu falo isso, eu vejo isso muito, eu vou ser sincero para vocês, eu vejo isso nos grupos de alunos, não precisa chegar muito longe, eu vejo aquele, o aluno que está reclamando, que nunca consegue nada, e aquele que, pô, está lá na frente, porque está sempre inovando, está sempre estudando coisa nova, está sempre percebendo, o que pode fazer de diferente, ao invés de reclamar, ao invés de chorar da advocacia, como pode ter sucesso, como pode fazer, então, eu tenho alunos que, muitas vezes, saíram de outros ramos do direito, ou que saíram até de outro negócio, que faziam, porque não conseguiam decolar, na advocacia, que depois estavam ali, passando mensagem para mim, aqui, Cris, estou com 30, estou com 40 clientes, estou advogando, isso acontece, em alguns ramos da advocacia criminal, que eu falo para vocês, que realmente tem uma procura maior, de clientes, isso acontece em execução penal, isso acontece no caso da lei Maria da Penha, então, são aquelas decisões, que a gente toma na vida, que a gente está agora, num papo até informal direito, estou falando um pouquinho para vocês, inclusive da minha história, são aquelas decisões, que a gente toma na vida, que mudam, muitas vezes, que a gente nem pode tomar, porque eu lembro, de situações na minha vida, em que muitas vezes, eu não podia, gastar dinheiro naquele momento, mas eu enxergava como investimento, eu pensava, gente, vou dar meu jeito aqui, vou fazer um parcelamento doido aqui, e vou conseguir, e consegui, e foi, as coisas aconteceram, e aí vem um cliente, vem uma grana que entra, e as coisas vão acontecendo, porque você vai propiciando, que as coisas, elas possam fluir na tua vida, quando a gente não toma decisão, as coisas não fluem, a gente não faz, mas também ninguém faz, em relação a gente, né, você não investe, você não turbina, você não potencializa, a tua advocacia, e também não chegam novos clientes, porque você está ali parado, você está ali estagnado, você está ali na mesmice, esperando que as coisas caiam do céu, e não é assim que funciona, não é assim que a gente tem resultados, né, Nunes, comecei o curso de prática penal, eu gostei, Nunes, foi você que mandou o depoimento, eu já amei teu depoimento, amei, está muito ansioso, pelo conteúdo do curso, olha, Kaline já se inscreveu, a Alessandra está se inscrevendo, Alayne, eu vi que você me chamou, né, você chamou aqui no, a gente conversou hoje, ah, você conversou no meu privado, foi verdade, vou te responder, assim que eu terminar a aula ao vivo, tá, Vitória está perguntando, tem as peças no curso? Claro, Vitória, claro, tá, a gente vai ter modelos específicos de peças, em casos que envolvam a lei Maria da Penha, então você vai ter sim, direitinho, editadinho, em visualó, eu estou fazendo uma revisão criminal, de caso de estupro de vulnerável, que eu estou usando as técnicas de visualó, né, eu peguei até um modelo lá do, do nosso kit de peças, para fazer a revisão criminal, eu não vou mostrar para vocês agora, que está com os dados da pessoa e coisa e tal, mas depois eu faço uma edição, e aí de repente na próxima aula eu mostro para vocês, mas aí você vai ter esse tipo de modelo, em visualó, no nosso curso ao vivo, você já vai poder, faz maior diferença, né, primeiro eu fiz todo o esboço dela, normal, digitado, nossa, quando a gente bota ali em visualó, a gente já percebe o quanto aquilo chama uma atenção diferente, o quanto se torna mais claro, porque, poxa, é uma pessoa que vai ler aquilo, né, uma leitura clara, uma leitura agradável, ela faz diferença, na compreensão e na percepção, se tiverem mais dúvidas, podem ir colocando aí, olha, Aloysio, feito, novo aluno do primeiro curso ao vivo do DPB, Aloysio, que coisa boa, sejam muito bem-vindos, vocês que já se inscreveram, viu, Aloysio, Nunes, Kaline, Alessandra, sejam muito, Vitória já sabe que a peça, é, que tem peças, então já pode se inscrever, Isabela tá perguntando qual o valor, é, Samurai de Terno não é sobre preço, é sobre valor, é isso aí, aliás, amei lá o seu Reels de hoje, viu, aliás, muito boas, muito boas essas postagens lá no Instagram, muito boas, parabéns, sempre aqui com a gente também, né, na aula ao vivo, é exatamente isso, né, gente, é sobre o valor, é sobre o quanto isso te agrega, né, é sobre o quanto uma decisão que você toma ao se inscrever num curso, ou ao adquirir um determinado livro, ou estudar, o quanto isso te agrega, e essa percepção também que o teu cliente vai ter, né, aquilo que você tá cobrando, é, se você tem honorários mais altos, né, como é o caso hoje em dia aqui do nosso escritório, a gente sabe que a gente não, ah, não são os honorários mais baratos do mercado, são elevados sim, mas eles são compatíveis com o tipo de advocacia que a gente exerce, com o tipo de atenção que a gente dá ao cliente, com os diferenciais, Clarice já se inscreveu, seja bem-vinda, seja bem-vinda, é, então gente, eu tô muito ansiosa por estar com vocês no nosso curso ao vivo, muito ansiosa mesmo, eu tenho certeza que vai ser uma troca muito especial, eu fico com pena, que alguns vão ficar de fora, eu lamento, se você que tá aqui ao vivo não tomou a decisão, e se fosse um curso assim, que não desse pra pessoa se inscrever, né, que fosse uma coisa, às vezes a realidade é que, nem sempre a gente pode, num determinado momento, se inscrever numa pós-graduação, etc e tal, mas quando você tem um preço, um curso que tem um diferencial muito grande, que tem um preço, né, agora falando do aspecto financeiro, que seja, que você possa pagar, talvez você deixe ali de fazer alguma coisinha, num determinado dia lá do teu mês, pra você conseguir fazer aquele investimento, mas que vai te agregar muito, então eu lamento muito quem não consegue tomar essa decisão, eu lamento muito quem deixa passar, porque vai com certeza deixar passar coisa muito importante na vida, e a gente não pode deixar passar, as decisões a gente toma ali na hora, porque elas vão fazer diferença na nossa vida, e eu espero que você consiga, né, Alessandra, concluído mais um curso, seja muito bem-vinda, Alessandra, Clarice, o pessoal todo que tomou decisão agora, que tá com a gente, que vai tá no ao vivo, que vai tá ali trocando experiência, analisando caso concreto, tendo um modelo de peça, em visual law, e participando de algo que é inovador no DPB, né, gente, foi um prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez no ao vivo, foi muito bom, terça-feira que vem, nossa gente, terça-feira que vem é carnaval, é isso mesmo? Sabe que eu não tinha parado pra pensar nisso? Vamos ver o que a gente faz, semana que vem, o que vocês vão fazer aí da vida? No carnaval? Vão estudar? No carnaval? Vão pra bloco? Vão viajar? Vão fazer o que? Eu não vou viajar não, vou ficar por aqui, e alguns dias do carnaval, sem sombra de dúvida, eu vou trabalhar, não todos, né gente, também se eu filho de Deus, que eu vou descansar um pouquinho, mas trabalhar sempre é bom, a Laine fez também, se inscreveu, seja muito bem-vinda também, então gente, foi um prazer, viu, obrigada pelo carinho de vocês de sempre, obrigada pela presença, sempre aqui, às terças-feiras, Francisca, pode fazer a inscrição até quando? Depende, você quer acesso a Vitalício? Agora, eu falei, não tenho muito o que pensar não, agora, ah, estou sem o cartão, tem pix, tem o boleto, estou sem poder fazer pix essa hora, tem o cartão, tem o boleto, não tenho o que pensar, Francisca, pelo conteúdo que tem, e pela contrapartida financeira, não tenho o que pensar, é decisão para ser tomada agora, tá, então toma a decisão agora, vai deixar os outros só tomarem na tua frente, você vai ficar para trás, muitas vezes, agora falando sério, né gente, sem brincadeira, geralmente, quando a gente pensa assim, depois eu vejo, é verdade, não é que a gente não faz, fala sério, ah, daqui a pouco eu compro esse negócio, ah, você não resolve, você não faz, você vai deixando passar, Aloysio, leva mal não, prof, carnaval não dá, eu vou pensar sobre o que, na semana que vem, viu gente, nossa, o que a gente vai fazer, fique triste não, Aloysio, tá gente, mas é verdade, a gente deixa, por isso que eu digo para vocês assim, que realmente, não estou brincando, estou falando sério, eu fico, eu fico realmente assim, triste por aqueles que vão perder, eu sei que alguns vão perder, alguns vão deixar passar, muitas vezes, a pessoa faz isso, mas, ah, não vou fazer agora não, não consegue perceber, a importância daquele investimento, e por que que eu fico, triste, ressentida, porque eu sei a consequência que isso tem, né, eu sei que, e eu sei por experiência própria, tá, claro que eu vejo também a experiência de alguns alunos, mas eu sei principalmente por experiência própria, das decisões que eu tomei na minha vida, de algumas coisas que eu fiz, em cada uma delas, eu consigo identificar o que aquilo me gerou, e às vezes, foram pequenas decisões que eu tomei, que me geraram resultados enormes, de que bom que eu tomei, e que se eu não tivesse tomado, teria um, a minha vida hoje não seria a vida que eu tenho, e eu fico muito, ficaria muito triste com isso, né, eu não saberia, a Dineide se inscreveu, seja bem-vinda, Mariana, seja bem-vindo, pois é, procrastina, é verdade, essa questão de depois eu vejo, depois eu faço, deixa pra depois, daqui a pouco eu olho, a gente tá procrastinando, procrastinando, é, tá, lembrando, ainda aguardando o juramento, mas vou, gente, independentemente daí, deixa eu falar uma coisa importante pra vocês, mesmo que você vá usar esse conhecimento daqui a um tempo, não agora, não esqueça que você, se inscrevendo hoje, você tá ganhando acesso vitalício, tá, não esquece disso não, então, se você que tá me estudando, for estudante ainda, vale a pena você fazer o curso, porque quando você for atuar, você vai ter acesso ao conteúdo, você tá se inscrevendo hoje, você tá ganhando acesso vitalício, você vai voltar lá, você vai poder assistir a aula, você vai poder baixar material, então, não tem o que pensar, mesmo que você seja estudante, mesmo que você ainda não seja, mesmo que você nem tenha feito a prova da UAB ainda, aí se você já fez, é mesmo que não tem o que pensar, né, gente, então, olha, beijo no coração de vocês, sejam todos, todos que tomaram essa decisão maravilhosa hoje, muito bem-vindos, eu tô extremamente ansiosa, eu tô extremamente, deve dar perceber a minha animação, né, gente, eu tô feliz demais de poder estar com vocês, nesse curso que a gente vai ter ao vivo, eu quero que a gente se encontre logo, já tô imaginando lá, falando com vocês, a gente, Neide, Clarice, e aí, quais são as dúvidas, a gente colocar caso concreto, trocar, olha que maravilha, imagina você, você vai ficar de fora, você vai, você não vai ser chamado por mim lá não, é isso aí, vai ficar de fora, não vai se inscrever, se inscreve aí, tá, gente, então o link tá aí, o link tá na descrição do vídeo, o link tá no nosso bate-papo, tá fixo aí na tela, ó, a Luísa tá falando, é igual a célebre frase, vamos marcar, nunca marco, é verdade, né, quantas vezes a gente faz isso no dia a dia, aí, vamos marcar de se ver, não vê nunca, fala lá com o amigo, só pelo WhatsApp, não vê nunca, então o negócio de vamos marcar, vamos marcar hoje, vamos lá, vamos fazer alguma coisa agora, é isso aí, Clarice, até o dia do curso, até o dia do curso, Clarice, Eloísio, Adnei, de todo mundo que se inscreveu, foi muito bom estar aqui com vocês hoje, tá, muito obrigada, como eu falei, pelo carinho, pela presença, a gente se encontra, principalmente no nosso curso ao vivo, né, pra vocês participarem muito, eu tenho certeza que vai ser maravilhoso, empolgadíssima, beijo no coração, gente, e lamento aqueles que não se inscreveram, né, mas se você ainda não tomou sua decisão, tá atento, link aí, beijo, beijo, beijo,